Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vou mostrar aqui para vocês um cilindro de fibra de carbono, pesa apenas 4,5 kg, ele já vem pronto para uso, ele é de 9,2 litros, ele trabalha com uma pressão de 310 bar ou 4.500 psi, ele é testado com 517 bar, ou seja, 7.500 psi, é o teste dele, mas ele trabalha com 310, já vai pronto com a válvula, essa válvula é uma válvula jubilê, já vem aqui o manômetro, já vem o vent, já vai a estação aqui, a estação de recargo e já vem uma alça para transportar, ok? Esse cilindro rende muita recarga em carabina, muita mesmo, vocês não tem noção, porque as carabinas geralmente trabalham com 200 bar, então você imagina aqui quanto você consegue abastecir essas carabinas, tá? Então, está aí mais uma dica da CO2 Brasil, o cilindro de fibra de carbono da Evonix. Muito obrigado, até a próxima!